Essa questão tipo, ah, eu não gosto de estudar essa matéria. Sempre vai ter matéria que você não gosta de estudar. Pra mim era direito empresarial. Direito empresarial era terrível. Eu odiava direito empresarial, estudar, pegava o livro. Uma merda. Mas, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o seguinte. Eu comecei a pegar as questões e eu coloquei uma meta de desempenho. Eu quero acertar em torno de 60% dessa matéria. Minha meta não era tão alta como nas outras. 60%. Se das 10 questões eu acertar ali 6, 7, eu tô feliz. 6, tá bom. Tá. Então, vamos lá. Das questões de direito empresarial, tinham as questões mais fáceis, tinham as médias e tinham as difíceis. Certo? Então, a minha primeira estratégia era o seguinte. O que é que eu preciso fazer pra acertar as mais fáceis? Né? Vamos garantir primeiro as mais fáceis. Porque eu chego num concurso público que cai direito... Todo mundo vai ter fáceis. É, cai uma matéria que eu não gosto. Mas, tipo, eu não vou acertar as fáceis. Né? Eu não vou acertar as fáceis. Aí eu comecei a analisar as questões pra ver o que é que era exigido nas fáceis. Então, nas questões fáceis, bastava, bastava saber conceitos bem simples e os principais artigos. E os principais artigos. Que, inclusive, estavam no Código Civil. Né? Então, o que foi que eu fiz? Bom, eu não vou querer aprender o mundo. Eu vou aprender os conceitos e os principais artigos. Então, foi isso. Aí eu resolvi as questões. Voltava. Marcava. Viu qual era o conceito. Voltava. Ia. Pronto. Consegui meus 30%, 40% ali. 40% eu já não errava. Pegava qualquer prova. 40% eu acertava. A partir daí, eu já tinha criado um ambiente que facilitaria a minha evolução na matéria. É. Porque a maior... Porque eu faqueirou. É. Eu acho que o maior problema da matéria que você não gosta é porque você estuda e não acerta nada. Quando você começa a desenvolver, começa a acertar um pouco, começa a melhorar, a sua imagem, impressão daquilo ali melhora. Né? Não é que você não gosta porque você não gosta. Ou você não gosta porque você lê, não entende bem, não acerta nada, não vai pra frente. Então, você não gosta. É. Você não gosta. Você não gosta. Então, a partir desse momento, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei... Bom, o que é que eu preciso fazer pra acertar as questões um pouco mais difíceis? Serão as médias? Ah, bom. Eu preciso saber mais artigos. Eu preciso saber mais algumas classificações. Eu preciso saber a relação. Às vezes tem uma coisa nesse artigo, mas em outro artigo diz uma coisa diferente ou um complementa o outro. E aí eu dava esse passo a mais. Então, meu código realmente era muito grifado ali. A maioria das questões de direito empresarial era do código civil, era da lei de falências, era da lei de sociedade anônima. Eram, assim, coisas que estavam ali. Não tinha muito pra onde fugir, tá? E o livro, o conteúdo do livro me dava esse contexto, né? Eu pegava, geralmente, eu pegava a sinopse, né? Me dava esse contexto. E quanto mais eu resolvia as questões, mais eu ia pegando o jeito, mais eu ia grifando, mais eu ia melhorando o meu resumo, mais eu ia fazendo tudo isso. E aí eu percebi meu desempenho e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, até que eu cheguei onde eu queria. 60%. A partir dali, eu ia checar se aquela matéria, ela tinha uma relevância tão grande, porque você sair de 70 para 90, 100, o esforço é muito maior do que você chegar em 60, 70. Vai exigir muito mais. Tipo, se você precisa de X de estudo, X eu digo, sei lá, horas, tempo, esforço, o que for que seja esse X, eu vou botar em horas. Se você precisa, sei lá, de 30, 40, 50, 50 horas de estudo para atingir 70%, 60% numa determinada matéria, para você sair do 70 para o 100, 90, 100, você vai precisar do dobro, do triplo, mais 100 horas. Aí eu ia fazer a conta, qual a relevância dessa matéria no meu concurso? Será que eu preciso ter esse dispêndio de energia e sacrifício para esse 100? Será que isso é necessário? No meu caso, direito empresarial, não. Não era a matéria mais importante. Em compensação, tinha outra matéria, que era direito do consumidor, que era uma matéria mais fácil, menor, né? Que caia quase a mesma quantidade de questões, tipo, por que eu não vou botar muito tempo nessa matéria, muito esforço nessa matéria, se essa matéria é até mais fácil, chegar ali de 100% de acerto, e os pontos são os mesmos. Então, em direito empresarial, que era uma matéria que eu não gostava, e que não tinha tanta relevância, e você tem que levar essa questão da relevância, eu cheguei no patamar que precisava, e em outra, que tinha o melhor custo-benefício, aí sim, eu ia para 90%, 100%. Era essa a minha estratégia, não só com as matérias que eu não gostava muito, mas também pensando globalmente, né? Você tem que pensar globalmente, não adianta você pensar só localmente, né? Na matéria que você não gosta. mas eu acho que isso é algo que é uma coisa que você não faz o mais.